São Salvador, a baía de todos os santos. Não nasci aqui, mas daqui agora sou. Me encontro em cada beco, em cada batida, gesto ou ginga, nas misturas, nas diferenças e nos encantos. Sou feito de música. Eu sou povo, e feito pelo povo, baiano. As melhores pessoas de vez em quando. Sim, eles são muito felizes. Nosso gingado, olha. Esse gingado norte. Quero ver quem vem. Nosso gingado. Fui! Quem sou eu? Sou o Carnaval de São Salvador. E você? O Carnaval de São Salvador. 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 O Carnaval de São Salvador.